Olá gente, bom dia, tudo bem? Então, é muito bom amanhecer o dia com notícias maravilhosas, notícias boas aqui através do nosso portal com esperança, dizendo a você que desde ontem à noite desde as 9 horas da noite de ontem dia 16 de abril, até hoje pela manhã dia 17 de abril, que as chuvas permanecem aqui na cidade de Antônio Martins. Chuvas estas que variam entre 60 milímetros, 70, 80, atingindo até 90 milímetros dependendo da localidade, de um local para outro o inverno em 2018 tem superado as expectativas louvado seja Deus, nós temos muito inclusive, a gente percebe através dos vídeos, dos comentários postados, o pessoal que coloca aí, muito alegre, muito feliz assuntos que faziam 10 anos 10 anos que não tomavam água e estão sangrando e também diversas cidades do alto oeste de Portuguá como as cidades de Alminaponso, Furtuoso Gomes, Patu, Rafael Goldeiro, certo? Enfim, várias cidades aqui da nossa região Estauro e Dava do Borges, as zonas rurais do alto oeste de Portuguá esses assuntos de proporção e volume baixo, muitos deles já são gravos é muita chuva, é muita chuva e vocês vão ver nas imagens agora acompanhando com a gente, repito, não só na cidade de Antônio Martins mas em outras cidades, muita chuva, muita água nos reservatórios aqui no alto oeste de Portuguá para o estado do Rio Grande do Sul Obrigado!